Passageiro Uber foi ajudar 3 mulheres que estavam querendo pedir um carro e estavam sem celular, com o celular descarregado Chegou pro cara e falou assim, ó, irmão tu tem Uber, tem como solicitar Uber pra mim? O cara ajudou e no final ficou no prejuízo E isso daqui galera, já tá manjado, mas um inscrito aqui do canal galera, mandou aqui um relato, né? No meu direct aqui galera, até pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, até pra alertar vocês, passageiros, né? Que muitas vezes estão em imposto de gasolina, estão em determinados locais, aí chega sempre aquele casal, né? E tal, é irmão, tu tem Uber, tem como pedir um Uber pra mim? Porque o celular descarregou, dá sempre aquele carrozinho e no final o cara ficou aqui galera, num prejuízo Olha a mensagem que esse cara mandou aqui pra mim galera Boa noite, gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo hoje Pois bem, eu estava do lado de fora de um hospital quando 3 mulheres, né? 3 mulheres vieram me perguntar se eu tinha Uber Pois queriam que eu solicitasse um motorista para um determinado lugar Então eu pedi e falei que a corrida deu R$35 Só quando elas chegaram ao destino, o Uber cobrou R$61 Aí eu vi no meu app que elas só pagaram os R$35 e ficou pendente pra me pagar R$26.46 na próxima viagem Eu então não gastaria o que eu faço neste caso Galera, aqui ó, não tem pra onde correr gente O cara infelizmente aqui ó, ficou no prejuízo, viu gente? Infelizmente, e até um alerta pra vocês galera Nunca peçam Uber pra terceiros, principalmente galera Pra pessoas que você não conhece Que depois você não vai ter como saber quem é Ter como reaver, entendeu? Porque aqui o cara ficou aqui no prejuízo de quase R$30 Pra pagar na próxima viagem Acredito eu galera, que a corrida realmente deu R$35 Mas como eram 3 mulheres Essas 3 mulheres com certeza pediram pro motorista de aplicativo Deixar cada uma nas suas casas E a corrida no lugar de dar R$35 Deu R$61 E elas só pagaram os R$35 Que era o valor de ir pra um determinado local E o passageiro Que foi dar uma de... De... Gente boa, né? De ajudar o próximo Acabou ficando aqui no prejuízo de quase R$30 E você, passageiro O que é que você acha? Disse aqui tudo Deixa aqui o seu comentário Se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto a nós Valeu